A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Ganhe de 10 a 50 dólares no airdrop da Namebase. Eu sou o Bitcoin, que eu falo com vocês aí. Vão a deixar seu like, se inscreva no canal. Um evento especial de giveaway airdrop lá no site da Namebase. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então aqui o rating é 5 de 5. É um evento oficial muito interessante. Requerimentos. O e-mail apenas será necessário. O valor estimado é de 10 a 50 dólares em tokens. Então esse é um evento rápido, mas ele é muito interessante. Então basicamente você vai clicar aqui em registro com seu e-mail na white list, no item 1. Você vai se redirecionar lá para o site da Namebase e vai colocar o seu e-mail lá na white list, tá? Eles vão mandar o e-mail de confirmação, você confirma e você vai logar. E aí pessoal? Basicamente os 100 melhores vão ganhar prêmios, tá? Porém tem uma coisa que é bem interessante nesse evento, eu vou mostrar para vocês. Então aqui ó, se você ficar entre os 25 primeiros, você vai ganhar 50 dólares no token da HNS, tá? Eles vão direto para a sua conta. Se você estiver entre os 25 e os 100 melhores, você vai ganhar 20 dólares e também vai direto para a sua conta. Agora, caso você não se classifique entre os 100 primeiros, porém o seu indicador está entre os 100 primeiros, você vai ganhar 10 dólares, tá? Então você entrando no link de indicação aqui do canal, e se o canal ficar entre os 100 melhores, você vai ganhar 10 dólares, tá? Essa regra está descrita aqui ó, no artigo completo aqui da Namebase, beleza? Então você pode estar lendo aqui, tá? Todo o artigo. Basicamente eu fiz uma traduçãozinha e coloquei aqui para vocês, tá? Então se o canal, o seu bitcoin, ficar entre os 100, todo mundo vai ganhar 10 dólares. E aí se você trabalhar mais, conseguir ficar entre os 100, entre os 50, você vai ganhar mais 20 ou mais 50, tá? Então está bem legal esse evento. Ir ao airdrop, botão laranja aqui embaixo, você vai fazer o registro e tal, igual eu te falei, tá? E aqui pessoal, depois que você completou já o registro na waitlist, você vai ter o seu link de indicação, beleza? Então neste momento eu estou na posição 167, já fiz algumas referências. Então eu estou buscando chegar entre os 100, assim todo mundo aqui do canal vai ganhar pelo menos 10 dólares, tá? Equivalentes hoje a 42 reais mais ou menos. Então é um bom valor, ajudem o canal, o seu bitcoin, entrem no link aqui abaixo, assim todos vão ganhar. Muito legal esse evento. É isso aí, caso tenham dúvidas, você pode consultar lá o Telegram da DMBase ou deixar aqui embaixo nos comentários. Temos grupos lá no Telegram e no WhatsApp na descrição do vídeo. Valeu!